E o descarte do lixo irregular, hein? Muita coisa é grave na capital, principalmente ao longo ali da Via Expressa. Por isso, algumas atitudes estão sendo tomadas. Para diminuir esse problema, o Geiseriel Cunha foi lá acompanhar de pertinho. Vamos ver. Nos meses de julho, agosto e setembro de 2018, o Ministério Público, Polícia Militar, Assistência Social e CONCAP fizeram uma ação para limpar a parte de baixo do viaduto da Josué de Bernardi em São José. Para tentar resolver o problema do lixo e insalubridade no local. E mesmo com a placa dizendo proibido depositar resíduos aqui. Depois de trabalhos intensos, três meses, vindo toda semana aqui, a situação é bem contraditória, viu? Olha só, essa aqui. Todos os tipos de lixo são depositados aqui. Desde sofá, caixas de madeira, porta de carro, tudo. Para a autarquia responsável pelo recolhimento de resíduos da capital, é como enxugar gelo. Nós vamos lá, passamos e fizemos a limpeza. Não vai levar 30 minutos. Já vai ter entulho de novo. Apesar de nós colocarmos lá duas caixas, exatamente, para as pessoas depositarem dentro das caixas, para não fazer sujeira. Mas, lamentavelmente, as pessoas não fazem isso. Mas a limpeza é feita semanalmente. O problema é tão grave que acaba afetando a via, com lixo jogado nas calçadas e pessoas em situação de rua, construindo moradias embaixo do elevado. Por isso, o Ministério Público fez uma solicitação ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito, para que colocassem esses sacos de areia na estrutura. Isso é um trabalho resultante de uma ação conjunta entre a Prefeitura de Florianópolis, o Ministério Público de Santa Catarina e o DENIT. Na verdade, essas entidades foram reunidas para pensar numa solução de resolver o problema dos craqueiros aqui embaixo, resolver o problema do descarte de lixo. Uma dessas soluções foi a parte do DENIT, fechar o volume vazio embaixo dos viadutos. Na Via Expressa, logo na entrada de Florianópolis, uma situação bem parecida. Aqui, a Concap deixa um ponto de descarte e passa para recolher durante a semana. E mesmo com essa caixa, que a Concap disponibiliza para jogar todos os resíduos ali dentro, muita gente prefere jogar os resíduos aqui, por fora. E isso gera um outro problema, que é o quê? Todos esses materiais acabam rolando por este morro e, consequentemente, indo direto para a pista. E com a obra da terceira faixa da Via Expressa, o problema agora só aumenta, pois o lixo também pode atrapalhar o trânsito e provocar acidentes. Mas, segundo a diretora de operações da Concap, uma revitalização através do projeto Revitaliza Floripa já está programada para o local. Ele hoje não é só uma agressão visual. Ele hoje é um problema de saúde, se tornando insalubre. Isso aqui pode provocar vários tipos de doença. Então, nós pretendemos, já de uma semana ou duas, eu acredito que já vamos estar removendo isso aqui e transformando em algo positivo, num lugar bonito, que você vai olhar e dizer assim, nossa, que diferença. Mas para que a revitalização seja eficaz, não basta apenas a consciência de que o lixo jogado de forma irresponsável na natureza pode causar sérios prejuízos. Precisa também de atitude. As pessoas precisam entender que descartar lixo em local, principalmente numa praça pública, chega a ser cruel. As pessoas precisam ter atitude. É descartar da forma correta, no local correto.